56 municípios vão receber recursos para novas matrículas na educação infantil. Serão mais de 5 milhões e 200 mil reais que vão ser usados para criar quase 6 mil vagas nas escolas públicas que atendem crianças de 0 a 6 anos. A lista completa você acessa no endereço que aparece aí na sua tela.